E, bom, gente, tem uma outra coisa também que tem a ver aqui mais com o nosso canal, que é sobre o Resident Evil Village, né, gente? Cara, assim, a gente sabe que o marketing do Village tá desastroso, tá um desastre, tá um caos, desde que eles anunciaram lá naquele evento do Playstation 5. Eu não diria nem que é o marketing, eu acho que, é, isso implica no marketing também, né, que é a comunicação deles, né, a comunicação, o timing, talvez, né, isso. E é uma coisa que o 7 fez bem, né, soltou aqueles, a gente até reclamava que mostrava demais o 7, porra, tá mostrando demais. Não, eu não acho que o 7 mostrou demais, eu acho que eles foram muito bem e, tipo, eles mostraram na E3 de 2016, janeiro de 2017 saiu. Não, o 7 é verdade, o 7 não foi de mostrar demais, o 2 remake foi demais. É, o 2 remake, o último trailer deles mostrou todas as cutscenes praticamente estavam ali. Agora o 7 realmente, lembro que teve aqueles, aquelas fitinhas que mostravam como funciona a cura, como funciona o seio. Então, mas era legal, então ela foi dando informação pra pessoa, né, não deixou a, Deus dará, sabe, esquecido. Sim, sim. É, eu acho que, infelizmente, tá uma bagunça o marketing do Village. Eles lançaram, né, anunciaram o jogo lá naquele evento do Playstation 5, já tinha lá aqueles vazamentos dos ambassadors, de playtest e tudo mais. Aí depois eles anunciaram isso em julho, aí prometeram novidade pra agosto, quer dizer, em junho, desculpa. Aí prometeram novidade pra agosto, passou agosto inteiro, eles nem se pronunciaram, eles esperaram literalmente o mês virar pra dizer, pra pedir desculpa e falar que ia ter novidade na TGS, na Tokyo Game Show, em setembro. Aí em setembro teve aquela pataquada daquele gameplay com a tela preta. Nossa. É o react, pô. React, tive o react deles. React não faz sucesso? É, eu reagi super bem. Eu reagi super bem aquela bosta. Enfim, é, teve aquele, aquela tela preta maldita lá, o cara, o tal do Eikokano, que é um, ele é um cara muito famoso no Japão. E ele ficou jogando e ficou, tipo, ele ficou no monitor, observando o jogo no monitor e com as telas, a tela tampada em volta, assim, um plano preto. E enquanto os produtores ficavam comentando e ele ficava só, ah, eu vou atirar, ah, agora teve um bicho. Coisas que tem em todos os Resident Evil, então, tipo, qualquer jogo. Sabe? Tipo, às vezes o cara nem tava jogando porra nenhuma ali, só tava tendo um compiladão de gemidão do Ita. Sabe? E mostrou também aquela mulher aleatória, lembra? Sim. No Levado PlayStation? Sim. Falando o que ela achou do jogo, tipo, peraí, nem sei quem você é, não te conheço, o que você tá falando aí, menina? E ela nem conhecia Resident Evil, não sabia nada do jogo, da série, totalmente aleatória. Foi num comercial do PlayStation 5 também. Teve aquele mini doc do Beautiful Yet Terrifying, que eles não mostravam nada. A gente viu um pouquinho de gameplay ali, mas não sei, cara. Assim, tá uma bagunça, tá? Tá uma bagunça, tá um caos. E aí, eles prometeram, depois disso tudo, novidades para This Winter, né? Que seria neste inverno, que seria o inverno no hemisfério norte. Que pra nós aqui é o nosso verão, é o período do nosso verão, ou seja, de dezembro até março. Podem vir novidades do Village, né? Tecnicamente, a gente não tá ainda no nosso verão, né? Mas, a Capcom não contava com os hackers. Né? A Capcom não tava contando com os hackers. Estão rolando aí uns vazamentos absurdos. Inclusive, tô trazendo aqui pra vocês essa informação. De acordo com algumas fontes minhas, aqueles spoilers que vazaram naquela tabela do Excel, são informações falsas e antigas. Então, talvez aquilo nem esteja no jogo. Tá? Tem coisa que talvez ali nem esteja no jogo. Tem coisa que pode estar, tem coisa que não. Parece que fizeram já modificações. Já mudaram algumas coisas, então... Talvez... Eles podem mudar também, dependendo de vocês por causa de vazamento, sei lá. Poder mudar alguma coisa, né? Pode ser muita coisa, gente. Não tem nem data do jogo, não tem nada. E outra coisa também. A gente tem que entender o seguinte. Esses playtests do Village, o jogo estaria em desenvolvimento de acordo com os próprios desenvolvedores há três anos e meio. Vamos colocar já quatro anos aí. Porque isso eles disseram seis meses atrás. Então, agora já vão colocar quatro anos de desenvolvimento, certo? Então, talvez eles estejam fazendo modificações mesmo. Parece que ainda estão rolando playtests. Então, talvez eles estejam fazendo modificações. Eu até vi uma pessoa citando aí que o jogo tá feio. Por quê? Porque ele tá sendo... Gente, ele não tava sendo desenvolvido pro PS5. Pra nova geração. Então, apesar deles falarem que estão focando na nova geração, por que que eles estavam desenvolvendo pro PS4 e fazendo playtest no PS4 Pro? É. Não, eles não estavam. Então, agora eles estão adaptando pra lançar pro PS4 e pro Xbox One, de acordo com esses vazamentos. Vai sair mesmo pro PS4 e pro Xbox One, os vazamentos dos hackers. E lá na TGS eles deram uma porque eles queriam uma biscoitada, né? A gente tá pensando em fazer. A gente não promete nada, né? Palhaçada. Eu tô revoltada, né? Eu tô revoltada aqui, Brasil. Tá certa indignação aqui, tá? Então, assim, talvez eles estejam fazendo mudanças. Talvez eles estejam pegando esses feedbacks e fazendo mudanças. Só que, assim, pra que que anunciou, então? Né? Se tem um monte de coisa pra mudar, pra que que anunciou? É, mas a galera gosta da indústria do hype, pô. É, vamos ver. Porque, assim, não sei se vocês lembram, eu já falei isso em outros vídeos anteriormente. Vai ver que a Sony pagou uma nota preta, né? Só pra botar aquele trailer ali. E vocês que lutem depois, né? Pagar os rivotril dos funcionários. Não, mas a... É um ano de pandemia também. Mas a Capcom, ela não costuma enrolar muito com o jogo, cara. Ela anuncia e logo depois já... Tirando o remake do 2, mas, enfim... Primeiro só falaram que iam fazer, né? Quando mostraram de verdade algo do jogo, né? Eles já falaram, ó, sai agora. Daqui a pouco, daqui a tantos meses, né? Foi assim. O 3 também. O próprio 6 também. O 7 também foi, tipo, menos de um ano, assim, né? Pro lançamento, eu acho, do anúncio. O 7 foi seis meses? É, então... Ela não enrola. Ele foi anunciado em junho. A Capcom não tem essa fama de... Pelo menos isso ela não tem, cara. Que é, tipo, ó, demo de logo. É o The Scrolls 6. Ó, saiu um logo lá dois anos atrás e não sabe mais nada. Só o do God of War. Entendeu? O God of War e o Naroque. Teoricamente ano que vem, mas não sei. Duvido muito. Mas, enfim, é difícil, né? Então, eu acho que... Nesse caso, eu acho que não vão demorar muito. Ele já deve estar com o jogo quase pronto. O God of War falou quatro anos de desenvolvimento. O jogo já está quase pronto. Talvez... Eu falei de, talvez, mudar algumas coisas, mas só se for na correria. Porque o jogo está quase pronto já, eu acho, galera. Não, eu acho assim. Eu acho que dá pra mudar. Porque quando o Hirabayashi veio pro Brasil, lá na BGS, ele fez uma... Tipo, uma participação lá no estande da Playstation e ele falou sobre o... O quanto a R-Engine permite que eles descartem e refaçam coisas muito rapidamente. Ele até chamou de... O processo de scratch and build, né? Então... Eu não assisti essa apresentação, mas depois quem me contou sobre ela foi o próprio Pempas, que foi o intérprete dele. Depois ele veio me contar e falou, se você quiser, né? Colocar isso e tudo no seu... No seu vídeo, né? Que eu fiz um vídeo falando, né? Da minha entrevista com ele. Então, assim... O que eles levavam, sei lá, três meses, agora eles levam três semanas, sabe? Pra desfazer. Então, talvez por isso que eles estejam ainda fazendo esses playtests. Só que assim, mano... Então não anuncia, não fica prometendo, aí não cumpre. Porque eu acho que essa é a pior coisa. Porque eles já estão queimados por causa do 3 remake. Eles já estão queimados. Então, ficar fazendo esse tipo de pataquada faz com que as pessoas, né? Percam a credibilidade e percam a fé no projeto também. Tanto que assim, eu vou até perguntar pro chat aí. Quem que tá empolgado com o Village? Tipo, genuinamente assim, hypado com o Village. Porque assim, eu tô como uma fã, como uma pessoa que trabalha com isso e tudo mais. Mas tipo, o consumidor que joga outras coisas... Ultimamente eu não tenho jogado outras coisas. Eu não tenho tempo. Então assim, Resident Evil Village é meu trabalho também. Resident Evil Village faz parte do meu trabalho como criadora de conteúdo de Resident Evil. Então, obviamente, eu tô hypada. Eu creio o pessoal fala às vezes que eu tiro leite de pedra pra fazer conteúdo aqui. Porque a capa não tá ajudando, né? Porém, a gente teve esse negócio dos hackers, né? Ó, a galera tá muito dividida no chat. A galera tá muito dividida no chat. O pessoal falou do Deep Down aí da capa. Mas o Deep Down foi uma exceção, gente. Ela anunciou o jogo e acabou que o jogo nem existiu. Ela anunciou Resident Evil Portable. Que seria um Resident Evil pra PSP que também foi desartado. É, acontece, né? Enfim, mas quando ela lança um jogo mesmo assim, de verdade. Uma parada mais séria que realmente sai, sai logo em seguida, né? Ou não sai nunca ou sai logo. Uma vez eu conversei com o pessoal da Capcom do Brasil e eles falaram que a pandemia realmente deu problema pra eles, né? Pra todo mundo, né, cara? Todo mundo, né, cara? Todo mundo sofreu com isso. Sim, a pandemia atrapalhou todo mundo, né, gente? Então eles falaram, ó, realmente a pandemia foi um fator meio problemático e eu passei pra eles tudo, gente. Tudo que a gente comenta em live, tudo que a gente comenta em vídeo, eu falei. Eu falei, olha, não tá sendo legal, vocês prometem, aí vocês não anunciam, não sei o que. Eu sei que eu não sou nada, não sou ninguém na fila do pão. Mas eu desabafei, gente. Eu desabafei, falei tudo. Eles falaram que tão de olho nesse feedback da galera. Então por isso que tem que falar, gente. Tem que falar, claro, com a educação, não precisa xingar ninguém. A culpa não é só do Peter Fabiano, como as pessoas acham. A culpa é de muita gente. A culpa é dos caras lá em cima. O Peter Fabiano, ainda mais como ocidental, ele manda pouquíssimo ali, tá? Então assim, a culpa não é dele. A culpa é de sei lá de quem, gente. Mas realmente tá muito problemático. Só que aí, como teve esse negócio dos hackers, será que eles de repente poderiam adiantar alguma informação que ia ser lançada em janeiro e trazer pra TGA? O que você acha? Ainda mais que ele vai tá como... Ele tá numa categoria de jogo mais antecipado. O jogo mais aguardado. É, o problema não é nem antecipar. É se eles têm um material pra montar um trailer, preparar alguma coisa assim mais... Pra esse instante, sabe? Um negócio mais imediato. Acho que é esse o problema. Mas se eles querem mostrar alguma coisa otimizada e tal. É mais esse tipo de coisa. Porém, assim, quanto ao jogo, né? Eu falando também, eu acho que realmente... Realmente não sei se ele pegou muita gente, né? Porque a galera tava numa vibe clássica de Resident Evil 2 e 3 Remake. Tava nessa vibe. Talvez se mostrasse um 4 Remake, pegasse mais o hype do momento da galera. Mas não dá pra se ver só de Remake, né? Ainda mais porque o último Remake não... A galera não ficou tão bom, né? E engatar 3 Remake seguido também, pelo amor de Deus, né, gente? Aí é demais também, né? Não, e assim, tecnicamente a M2, que foi quem fez o 3 Remake, né? Eles meio que são uma subsidiária da Capcom hoje, tá, gente? Não é que eles são terceirizados. Eles são como se fosse um estúdio anexo, vai, vamos dizer assim. Vai, um puxadinho ali da Capcom. E eles que estão desenvolvendo 4 Remake. E o momento até é bem conveniente, porque o Village e o 4 tem uma temática bem parecida. Podem aproveitar muita coisa. Assim como o 2 e o 3 tem Raccoon City, né, Star, e aproveitaram muitos assets, né? Ou seja, muitos modelos 3Ds, muitos efeitos de som. Conseguiram aproveitar muita coisa, porque tava dentro da mesma temática ali. O próprio 7, não, desculpa, o 8 com o 4 Remake, também tem esse ambiente meio europeu. Vila, árvores secas e cabanas e tudo mais. Então, muita coisa, castelos, né? Muita coisa poderia ser aproveitada e eu acho que essa é a ideia deles, sabe? Eu acho que eles estão nesse caminho mesmo. Desenvolviu um paralelo dos jogos com temática semelhante. O Lord Sparkside mandou um superchat. Tô hypado pelo Revelations 3. Caso o mesmo se revele real, pois se a Rebeca retornar, talvez o Billy Cohen também. Cara, assim, esse negócio do Revelations 3, gente, ainda é uma especulação, que seria aquele tal de Outrage. Eu fiz até um vídeo sobre isso aqui. Mas, por enquanto, ainda é tudo especulação, tá, gente? E o que a gente tem agora é isso? Village? É, no momento que a gente tem é o Village, de concreto mesmo. É o Village e, cara, tá muito atrapalhado. A gente sabe que a pandemia é um fator também. Eu acho que talvez possam, sim, adiantar alguma coisa, de repente, pra tentar tapar um pouco a... Eu acho que tá precisando é de um gameplayzinho, sabe? É, eu acho também. Porque eles sempre mostram os mesmos trechos, né? As mesmas tomadas, às vezes, com um negocinho a mais ali, mas sempre a mesma coisa. Talvez mostrar um pouco a movimentação do cara ali, né? Com mais... O menu... O cara usando uma arma contra um lobisomem, fazendo um puzzle. Acho que tinha que mostrar um negocinho assim, sabe? Um trailer mais gameplay. Ou, pô, seria ótimo se botasse, sei lá, dois minutos de trailer e o cara jogando uma parte, assim, inscriptada que fosse, né? Ah, é, claro. Ele chega na vila e pega uma arma e vem um lobisomem, ataca ele, ele vai e se esconde numa casa. Enfim, seria maneiro pra caramba, mas eu acho difícil essa altura... Sei lá, dada que ela não mostrou muita coisa ainda, chegar agora aí, né? Mas seria ótimo. Eu acho também. Assim, eu acho que pode ser possível que mostrem, sim, de repente eles adiantarem alguma coisa aí pra TGA. De repente eles iam mostrar no começo de janeiro. Até porque janeiro é um mês, assim, importante pra eles. Eles lançaram o 7 em janeiro. Eles lançaram o Resident Evil 2 em janeiro. Resident Evil 4, né? Que foi lançado em janeiro também. Então, assim, janeiro é um mês que geralmente a Capcom se movimenta. Só que como teve o negócio dos hackers, talvez eles adiantem alguma coisa. É, mas talvez eles adiantem alguma coisa, né? Por causa da situação dos hackers. Vamos torcer, né? Como uma forma, talvez, de tapar o buraco. Ou eles vão totalmente na contramão. Vão continuar não falando pra ver se a galera esquece o que os hackers vazaram. E vão piorar mais a situação. Porque parece que eles estão tentando tapar o sol com a peneira. Sabe? Eu acho que vai ser muito pior. Então, vamos ver, né? Vamos ver. Eu voto. No meu voto, eu acho que é possível. Eu acho que é possível ter, sim. Eu acho que é possível ter alguma coisa. Nata, já? É. Eu acho que é possível. Até porque eu acho que, como eu falei, a Sony, ela nesse momento de início de geração, ela tem o Resident Evil 8. Como um dos trunfos, né? Como um dos trunfos dela ali. E eu acho que ela vai realmente querer mostrar alguma coisa. Eles têm que mostrar, né? Tanto a Microsoft com a Sony tem que mostrar mais conteúdo pra próxima geração que já tá aí. Então, eu acho que vai ter alguma coisinha assim, cara. Eu acho também, gente. Gente. Tchau.